Sim, eu vou dar uma se achava feia quando era menina Na tela diz as entrevistações que era grafina Ganhou concurso quando era, foi garota verão Já foi atriz e modelo, agora tá em outra sessão Sim, eu vou dar uma mulher de bacana Sim, eu vou dar uma boa de cama Sim, eu vou dar uma mulher de bacana Sim, eu vou dar uma boa de cama Hoje ela mora na Itália e vive sempre bem arrumada Diferente dos dias em que era lupa ou doada Velhos tempos de atriz, filmes de sacanagem Agora diz tudo a mentira, tudo era bobagem Sim, eu vou dar uma mulher de bacana Sim, eu vou dar uma boa de cama Sim, eu vou dar uma mulher de bacana Sim, eu vou dar uma boa de cama Sim, eu vou dar uma mulher de bacana Sim, eu vou dar uma coisa É só ligar que ela te botar na agenda Sim, eu vou dar uma mulher de bacana Sim, eu vou dar uma mulher de bacana Sim, eu vou dar uma mulher de bacana Sim, eu vou dar uma boa de cama Simbordão, 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 Simbordão